É o que, velho? Você fica me ligando toda hora. Tem quanto tempo eu tô te ligando? Você não sabe esperar, não. Tem quanto tempo eu tô te ligando? Você não sabe esperar, não. Tem quanto tempo eu tô te ligando? Você tava onde? Toda vez é isso daí, cara. A gente não vai dar certo. A gente não vai dar certo assim. Que sua aliança fique pra você. Ei, ei. A Bíblia vai falar que não é bom que o homem viva só. Satanás tem investido em muitas famílias, separado muitos casais. Você que quer se separar, não se separe. A Bíblia vai dizer que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Vigia, porque a do diabo é destruir a família. E nessa tarde eu profetizo que a sua família é bênção de Deus. E Deus vai restar aquilo que o diabo tentou frustrar. Glória a Deus.